na direcção da escola. O grupo sai todo em bloco e os ensaios passam a decorrer na escola secundária do Restelo. Faziam-se então planos para a criação de uma associação. Em novembro desse ano, realiza-se o primeiro encontro de dança popular, com 200 pessoas a ajudarem a mutação do auditório da escola secundária de Camões. Em 14 de dezembro desse ano, foi fundada a associação e oficialmente passamos a ser folositas. Foram então criados os primeiros símbolos, com o logotipo, o estandarte, o que há escola oferecido pelos alunos, os autocolantes, as t-shirts, os galhardetes, os crachás, etc. Nesta fase, já não tínhamos a escola para alimentar o grupo com novos elementos e daí surgiu a ideia de criar escalões de formação. Assim, em 2010, nasce o Focos Itas Júniors. Convosto, o Focos Itas Júniors. Aplausos 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 Aplausos